A mulher que não me amava Coloquei outra em seu lugar Vou sorrir, vou cantar Vou pro bar comemorar Eu agora tô em outra Tô curtindo de montão Eu não ando mais a pé Tô andando é de avião Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Ei mulher, se não me ama Vai com Deus Eu agora tô de boa Tô curtindo de montão Eu não ando mais a pé Tô andando é de avião Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Tchau, 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 tchau Música